Olá, meninas e meninos! Bora pra Avon com você! Essa é a revista do revendedor, então esses valores só são para os revendedores, tá joia? Aqui já com o lançamento do Farway na capa, Farway Belge. Aqui falando dos perfumes, o poder do Farway é um perfume realmente maravilhoso, todos os Farway eu gosto demais. E aqui tá falando da reta final e como a perfumaria pode nos ajudar a subir de nível, a buscar as estrelas. A tática para a venda dos perfumes, as amostras, temos que sempre mostrar. Aqui o Farway Belge, aqui os valores, levando 2 a 3, levando 4 a 5, 6 a 9 e 10 ou mais, de acordo com o nível de cada um. Os benefícios das estrelas, os serviços que a gente pode adquirir usando os pontos do MMA. A gente pode adquirir usando as indicações para novas consultoras, ajudando a empoderar as mulheres. Aqui o lançamento desse delineador, retrato para as sobrancelhas. Com uma ponta a gente usa para desenhar, que é o delineador, e com a outra a gente pode esfumar e modelar e pentear as sobrancelhas. Aí tá os valores de acordo com cada um, uma estrela. Aqui o Zavon Care, que mudou as embalagens e as fórmulas. E mais uma opção de linha para a gente indicar. Imari Rouge, pré-lançamento. Os valores. Vai estar limitado a uma unidade por representante, por ser pré-lançamento. Já tô super ansiosa. Aqui seja uma embaixadora do câncer de mama. A Avon tá lançando um treinamento. Pra nós, né? Revendedoras. Treinamento lá no Avon Desenvolve. Pra gente ficar craque aí. Pra tá auxiliando as nossas clientes, né? A detectar o câncer, né? Sempre tá fazendo autocuidado. Incentivando aí a gente nessa questão. Até nós mesmas, né? Que é bem importante. Aqui as embalagens. Os materiais de apoio. O Zenil. Com lucro extra. Mega oferta. Os protetores solares. O kit de clear skin. Pessoal, infelizmente vai dar uma sombrinha, tá? Porque eu tô gravando à noite. É o único horário que eu consegui pra tá gravando a revistinha. A outra eu até consegui fazer mais cedo, mas... Essa daqui. E a moda em casa ficaram pra noite mesmo. Não teve como. Se estiver indo muito rápido, vocês dêem pausa. A mega oferta Avon exclusiva em black masculino. Oportunidade de lucro extra pra gente. Usar com a vibe. Os musk mais. Os kits. Eu adoro esses kits. Eu acho que super compensa pra gente. Às vezes, né? Eu acho que super types de pertinência. Eu acho que super revisita a tua também. Eu acho que super pretende... Eu acho que supercompensa pra gente. Eu faço totais numa lá. Eu acho que super encanta a gente. Eu acho que superagonal. Footworks. Footworks, levanto três ou mais. Não vou estar passando os valores, né, porque depende de cada estrela. E aí são vários valores diferentes. Columna. 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 E aí. O zondute também. também, sabonete líquido íntimo, aqui a parte de cintas e modeladores, opções à vista e no parcelado, parece, deixa eu ver... É, isso. Tem novidade nos aromatizadores de ambiente Vita Home. Esse aqui, o Flor de Limão, limitado a uma unidade por representante, vai sair por R$12,49. Aqui, acredito que independe da estrela, né, porque não está mostrando. Aqui, falando do aplicativo... E acabou a revista Avon com Você, da campanha 16, pessoal. Obrigada a todos que estão me acompanhando. Curtam aí o vídeo, comentem, compartilhem. Vocês são muito especiais aqui no meu canal. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus!